Blink! A decisão em um piscar de olhos de Malcolm Bledwell é o nosso pocketbook de hoje. Aprenda a julgar, decidir e fazer escolhas sem refletir muito a respeito. Tudo isso sem comprometer o resultado final. É possível? Vamos ver. Aquela frase, né? A prece é inimiga da perfeição. Pare e pense. Olhe antes de saltar. Não julgue um livro pela capa. Todas essas frases convergem com a ideia de que devemos reunir muitas informações sobre um determinado assunto antes de tomar quaisquer decisão sobre ele. No entanto, o autor rebate esse argumento com o que ele chama de técnica de fatiar fino, que é uma forma de cognição rápida realizada pelo nosso inconsciente com base em partes pequenas da experiência. Em outras palavras, Malcolm afirma que as decisões tomadas muito depressa podem ser tão boas quanto decisões tomadas de forma cautelosa e deliberada, especialmente em situações estressantes. É curioso, né? Bom, nesse resumo vamos analisar os principais aspectos dessa técnica e como o autor explica cada uma delas. Vamos lá? Esse livro, gente, foi publicado em 2005 e traz a ideia do autor sobre a tomada de decisão, especialmente aquelas que são tomadas de maneira rápida e, como diz no título em português, num piscar de olhos. Dividida em seis capítulos, a obra traz o resultado de diversas pesquisas científicas como forma de sustentar suas principais ideias e exemplos. Desde o lançamento já foram vendidas mais de 2 milhões de cópias do livro, traduzidas em mais de 20 línguas diferentes. A versão brasileira foi publicada em 2016 pela editora Sestante. Para conhecer mais sobre o conteúdo deste livro, você pode comprar no nosso blog. É só clicar lá sobre o livro Blink. A decisão no piscar de olhos e você compra na hora. Vamos falar um pouquinho sobre esse autor? Malcolm Gladwell, ele é colunista da revista The New Yorker, desde 1996. É também autor dos sucessos fora de série e O Ponto da Virada, além de outros livros. Todas as suas obras publicadas somadas já venderam mais de 5 milhões de cópias. Esse livro, o Lili, é indicado para quem? Bom, esse livro é indicado para todas as pessoas que se interessam em conhecer mais sobre o processo de tomada de decisão, além de descobrir como a sua intuição atua nesse tipo de situação. O livro também vai ajudar a pessoas que buscam maior autoconhecimento, conseguindo identificar quando a sua intuição é válida ou não. Ideias principais. Os pontos de destaque deste livro são. Decisões rápidas e intuitivas podem ser tão confiáveis quanto decisões altamente analíticas. Ser bom em tomar decisões rápidas, o autor chama de fatiar fino, mostra que você entende o que é mais relevante na questão. Estereótipos atrapalham nossa habilidade de fatiar fino. Nós não estamos conscientes dos processos que resultam nas decisões rápidas ou primeiras impressões. Possuir amplo domínio sobre um assunto permite que suas decisões rápidas e intuitivas sejam ainda mais confiáveis, justamente para saber identificar o que é mais importante naquele tema. O estresse pode impactar nossas habilidades de decisões rápidas, tanto positivas quanto negativamente. Overview 1, aspecto 1, a teoria das fatias finas. A ideia por trás dessa teoria afirma que nossa mente é capaz de identificar padrões abrangentes e significativos, mesmo a partir de pequenas amostras. Em outras palavras, o autor nos diz que conseguimos fazer julgamentos rápidos com uma alta taxa de precisão, por mais que tenhamos pouca informação ou exposição ao assunto tratado. Melcon explica que podemos ser efetivos nas fatias finas de duas maneiras. Primeiro, baseando-se em muita experiência. Segunda, visualizando o que é relevante. A nossa experiência ajuda a identificar isso de maneira mais fácil e rápida. No livro, o autor cita o exemplo de um pesquisador chamado John Gottman, que conseguiu fama com seus estudos sobre previsão de divórcio e estabilidade conjugal. Gottman consegue prever com 90% de precisão se um casal vai se divorciar em breve ou não, apenas analisando 15 minutos de conversa entre eles. A sua experiência adquirida em quatro décadas de pesquisa o ajudou a atingir esse nível de previsibilidade. Overview 2, aspecto 2, a vida secreta das decisões rápidas. Na sequência, Glendwell explica que as decisões rápidas feitas com base em pequenas amostras do assunto são obras do que é chamado de subconsciente. O autor cita que nós não conseguimos explicar muitas dessas decisões que tomamos, por mais que tentemos refletir sobre elas. O principal exemplo explicitado no livro é sobre o treinador de tênis chamado Vic Braden. Ele era capaz de identificar quando um jogador iria cometer uma dupla falta, errar as duas chances de saque, antes mesmo de ele ter completado o movimento. Certa vez, esse técnico conseguiu prever as 20 duplas faltas que ocorreram em um jogo entre dois tenistas de classe mundial que erravam muitos poucos saques. No entanto, ao pensar sobre isso, Vic não conseguia identificar como conseguia fazer aquilo. Ele apenas fazia, ele conseguia. Isso corrobora com a ideia do autor de que os julgamentos instantâneos, além de extremamente rápidos, são também inconscientes. Overview 3, aspecto 3, a parte negativa. Nessa parte do livro, Glendwell muda a perspectiva e trata do lado negativo de simpatia fino. Ele cita o exemplo do presidente americano Warren Harding, no qual muitas pessoas votaram pela boa aparência, mas acabou se tornando um dos piores presidentes da história do país. Esse lado sombrio dos julgamentos rápidos é considerado uma forte causa para discriminação, preconceito e formação de estereótipos. No entanto, a boa notícia é que as pessoas podem se esforçar para identificar quando suas decisões estão sendo influenciadas por preconceitos ou estereótipos. Então, ela pode tentar combater isso e tomar decisões menos enviesadas. Para isso, é importante estudar e passar mais tempo com as pessoas e assuntos com os quais somos tendenciosos. Assim, é possível compreender sua cultura e seus comportamentos, diminuindo a chance de agir de maneira parcial. Overview 4, aspecto 4, menos é mais. O autor diz que a cultura ocidental tende a valorizar decisões que são mais complicadas e que demandam mais tempo e esforço. No entanto, ele acredita que essa postura não é ideal. O exemplo que ele nos oferece para sustentar essa afirmação é sobre um hospital público de Chicago. Na década de 1990, esse hospital recebia diariamente cerca de 30 pessoas que afirmavam estar sofrendo um ataque cardíaco. Então, todos os dias, os técnicos e médicos realizavam uma longa série de procedimentos com o paciente para, na maioria das vezes, descobrir que a pessoa não estava com problema cardíaco algum. Como os recursos do hospital eram escassos, os custos para realizar essa quantidade de procedimentos estavam impactando bruscamente no orçamento. Pensando nisso, o diretor decidiu produzir um algoritmo baseado apenas em três fatores a serem analisados no paciente. Então, para cada resposta a essa análise de fatores, foi determinado um procedimento adequado visando aumentar a eficiência do atendimento. Com a implantação do algoritmo, a taxa de acertos na identificação de ataques cardíacos aumentou de 70% para 95%. Mas o que essas evidências nos mostram? Basicamente, o autor quer mostrar que, para decisões difíceis, algumas vezes, menos significa mais. Inicialmente, deve-se focar no que é mais relevante para encontrar a solução do problema. Posteriormente, a reunião de diversas informações é essencial para o tratamento mais adequado da questão. Overview 5, aspecto 5, situações estressantes. Nesse último aspecto, o autor trata dos diferentes aspectos de se fatiar fino em situações de alto estresse. Geralmente, essas situações nos forçam a aumentar nosso foco. Os esportistas de alto nível costumam dizer que, algumas vezes, parece que a velocidade do jogo diminuiu. Glendual explica que isso ocorre, pois nosso cérebro ignora todos os estímulos desnecessários e foca exclusivamente no que importa no momento. É o que os estudiosos chamam de visão em túnel. Essa experiência, normalmente, ocorre quando o nosso ritmo cardíaco está acelerado e se mantém dentro da faixa de 115 a 145 batimentos por minuto. No entanto, acima desse espectro, o estresse nos torna menos efetivos. Por exemplo, muitas pessoas entram em estado de choque, em uma situação perigosa e ficam paralisadas. Isso faz com que elas não consigam nem discar o número da polícia no telefone. Por isso, o autor cita que não devemos confiar totalmente na nossa intuição em situações altamente estressantes, pois podemos acabar ignorando fatores essenciais para a questão por estarmos muito nervosos. Então, calma. Nesse ponto, ele diz, respira e peça um pouquinho. Vamos lá. O que os outros autores estão falando sobre este assunto? No livro Pressuasão, ele fala do momento crucial da tomada de decisões, ou seja, a primeira impressão. Nessa obra, o autor mostra como fazer com que essa reação seja a mais positiva possível, o que permite aplicar suas técnicas tanto em vendas quanto na vida pessoal. Assim como o Robert, o autor Michael Harris também trabalha formas de se usar a rápida percepção em vendas e negociação. Em sua obra, Inside Selling, ele apresenta essas práticas para ajudar vendedores a alcançarem ótimos resultados. Estes dois livros também estão disponíveis para você acompanhar o resumo e também adquirir essa obra. Para colocar na sua vida, como é que você faz? O autor sugere algumas práticas que podem te ajudar a utilizar da melhor forma os julgamentos rápidos em situações do mundo real. Vem comigo. Não acredite em racionalizações depois do ato. Quando alguém for te explicar o motivo de ter feito o que fez, tome cuidado. Normalmente, elas estão apresentando o que acreditam fazer sentido, não as razões reais. Tome cuidado com a má interpretação de seus sentimentos. Em situações de alta pressão, não confie nas decisões instantâneas, especialmente caso não tenha muita experiência no assunto. Por último, a melhor maneira de treinar para ser ótimo em decisões rápidas é estudar e praticar o tema assim. Você sabe tão bem o que importa no caso, que é capaz de desconstruir realidades complexas em elementos básicos, facilitando a decisão. Tá gostando? Gostou do resumo de hoje? Gostou da nossa apresentação? Deixa um feedback, ele é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho de excelência e entregando isso para você. Curta também esse vídeo, compartilhe. E se você quiser adquirir esta obra, é só entrar no nosso blog. Lá tem o link, você clica e compra aí no conforto da sua casa, onde você estiver. Mande para a gente também uma sugestão de livro bem legal, como este, que a gente faz um pocketbook para você. E aí Legenda Adriana Zanotto